Languedoc, sul da França. Um local onde o vinho é muito mais do que fonte de renda, mas parte da herança cultural da cidade. Muitos não medem esforços para proteger isso. Esta fábrica em Nims produz mais de 38 milhões de litros de vinhos todos os anos, inclusive para produtores do exterior. Um fato que motivou um audacioso ataque. Às sete da manhã, quando a primeira pessoa chegou para conectar os dutos e preparar o vinho, todos os barris estavam abertos e vazios. O que sobrou do vinho estava derramado pelo chão. Pelo menos 630 mil euros perdidos, mais de um milhão de litros. É escrito nos tanques vazios a sigla CRAV, um fechado grupo local que defende a violência para proteger a indústria do vinho da região de importadores estrangeiros. O grupo também assumiu ataques com explosivos a caminhões de suprimento, supermercados e ao Ministério da Agricultura. Os tempos estão complicados para os produtores de vinho. Há queda no consumo e grande competição de vinhos internacionais. Produtores pequenos ficam desesperados. Alguns consideraram parar, mas preferiram receber os subsídios do governo antes, em vez de simplesmente se aposentar ou passar a produzir outra coisa. Tudo isso é muito tenso. Poucos se atrevem a falar dos chamados terroristas dos vinhos. Hum, sem comentário. As vítimas, por outro lado, não escondem a indignação. É completamente estúpido. Languedoc Roussillon foi longe com essa indústria. Milhares de pessoas trabalham produzindo, vendendo ou promovendo o vinho em outros países. Todo esse trabalho é ameaçado por uma pequena facção de produtores que não entende as leis de mercado. A organização não está disposta a parar e a indústria já pede por mais segurança. Tempo de desespero que muitos acreditam precisar de medidas desesperadas.